Oi gente linda, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a receita vai ser de uma deliciosa lasanha bolonhesa feita com massa de pastel. Inclusive eu já tenho até uma receita no canal de mini pizzas que eu fiz com massa de pastel que ficou sensacional. Vou deixar passando aí no card pra vocês e vou deixar o link na descrição do vídeo. Vale a pena você ir lá conferir. Então, vamos começar logo o preparo? Mas antes não esquece de avaliar o vídeo, deixa aí o seu like pra ajudar na divulgação, aproveita e se inscreve também no canal. Não esqueçam também de ativar o sininho e todas as opções pra não perderem nada por aqui, pra vocês ficarem sempre atualizados. Agora sim, acompanha aqui o passo a passo. E dando início aqui a mais uma receita, vamos começar o preparo do nosso molho. Vamos fazer um molho bem suculento. Numa panela já aquecida, eu vou adicionar cerca de 3 colheres de sopa de azeite. Agora vamos colocar aqui a carne moída. Eu tô utilizando o patinho, mas pode ser qualquer carne da sua preferência. Pode ser a sem, músculo, pá, fica a critério de vocês. Agora vamos dar uma selada aqui na nossa carne. Vou trocar aqui de garfo, vou usar esse aqui de madeira pra não arranhar a panela. E olha só como solta bastante água a carne, mas é desse jeito mesmo, tá? Agora vou esperar aqui reduzir pra gente começar a colocar os temperinhos. Gente, agora que a água já secou, eu vou adicionar 4 dentes de alho bem amassadinho. Pode ser picado, pode colocar do jeito que você quiser. Vou dar aqui uma mexida. Agora que eu já refoguei o alho aqui por um minutinho, vamos adicionar a cebola. Tô utilizando pra essa receita uma cebola média bem picadinha. Vou dar mais uma refogada aqui. Vou deixar essa cebola fritando aqui por uns 2 minutinhos. Já refoguei aqui por mais 2 minutinhos, agora eu vou adicionar. Uma colher de café rasa de orégano. Meia colher de café de cominho. Uma pitadinha de pimenta do reino. Coloca o temperinho que você gostar. Quem quiser pode colocar chimichurri, que também fica bem gostoso. Agora é só a gente mexer bem pra misturar esses ingredientes. E é bom sempre você mexer a carne moída com garfo, que ela fica bem soltinha. Vou diminuir aqui só um pouquinho o fogo. Agora eu vou adicionar o sal. Sal é a gosto, tá? É sempre bom colocar o sal aos poucos pra não correr o risco de salgar. Agora eu vou adicionar 3 tomates médios, bem picadinho. Esse tomate que eu tô utilizando é o italianinho, que ele é perfeito pra fazer molhos. Agora vamos mexer tudo. Agora eu vou adicionar meio sachê de molho de tomate. Se precisar de mais, depois eu vou falando pra vocês, tá? E pode ser a marca da sua preferência. Vocês é que decidem. E a princípio eu vou colocar meia xícara de chá de água. Vou dar aqui mais uma mexida. Gente, vou colocar aqui mais meia xícara de chá de água. Agora eu vou tampar aqui a panela. Vou deixar aqui cozinhando por uns 5 minutinhos, tá? Vou deixar em fogo médio. Já já a gente continua. Gente, já se passaram aqui uns 5 minutinhos. O molho já deu uma reduzida. Já apurou bem aqui o sabor dos temperos. Agora eu vou finalizar o nosso molho com salsinha e cebolinha, tá? A quantidade fica a critério de vocês. Quem não gostar de salsinha pode substituir pelo coentro, que também fica bem gostoso. Vou dar só mais uma misturada e já vou apagar aqui o fogo. Aí você experimenta o sal pra ver se tá no ponto certo. No meu caso aqui já tá perfeito. Agora eu vou deixar aqui o molho reservado pra esfriar um pouquinho e já já a gente continua. Gente, agora que o nosso molho já esfriou, vamos começar a montagem da lasanha. Eu vou utilizar aqui esse refratário. E vamos começar a montagem fazendo uma fina camada de molho pra massa não agarrar no fundo do refratário. Agora eu vou fazer uma camada com a massa de pastel. Eu vou utilizar essa massa quadrada, mas pode ser da redonda também. Aqui eu tive que cortar um pedaço da massa que não ia caber uma inteira. E a massa de pastel que eu tô utilizando é dessa marca aqui, Grossone. Mas pode ser qualquer marca da sua preferência, tá? Não tem problema nenhum. Agora eu vou fazer mais uma camada de molho. Agora eu vou colocar aqui uma camada de presunto e outra de mussarela. Eu tô utilizando esse presunto aqui de peru, que por sinal é muito bom, mas pode utilizar outro aí da sua preferência. Vou fazer uma camada de mussarela. Agora eu vou colocar mais uma camada de molho. Pra fazer a montagem não tem segredo nenhum, é só você ir intercalando. Vou colocar outra camada de massa e vou preencher aqui as laterais também. Agora vai mais uma camada de molho. Aí você espalha bem aqui o molho por toda a travessa. Agora por cima do molho eu vou fazer uma camada de requeijão cremoso. Pode ser requeijão cremoso ou pode ser molho branco também. Eu vou colocando assim em colheradas que depois que vai ao forno ele vai se espalhando por toda a travessa. Agora eu vou colocar mais uma camada da massa. Outra camada de molho. Agora a última camada vai ser de presunto e outra de mussarela. Super simples, né? Bem fácil de fazer. Agora é só finalizar com queijo parmesão ralado. Se for fresco fica melhor ainda. Feito isso é só levar pra gratinar. Você pode colocar no microondas por 15 minutos em potência alta. Ou então no forno convencional em 180 graus por uns 25 a 30 minutos. Que é o tempo suficiente. Como é uma massa pré-cozida, rapidinho vai ficar pronto. E já já eu volto pra finalizar o vídeo com vocês e experimentar essa delícia, né? Gente, depois de 30 minutos no forno, nossa lasanha já está pronta. Eu gosto do meu queijo assim bem tostadinho. Mas aí se você não gostar, deixa menos tempo no forno, tá? Fica a critério e a gosto de cada um. Gente, vocês não tem noção do cheiro maravilhoso que tá por aqui. E ainda dá tempo de fazer essa receita maravilhosa pro dia dos namorados. Surpreenda aí o seu amor. Com certeza vai ser maior sucesso. Gente, olhem só que maravilha que ficou essa lasanha, né? Tá super apetitosa. Tá de dar água na boca, né? Eu sou super fã de massas, adoro. Hum... Gente, para tudo pra essa receita. Ficou realmente incrível. Ficou uma delícia, um espetáculo. Só vocês fazerem eu ir na casa de vocês, hein? Se fizerem, deixa aqui nos comentários pra mim. Ou então me marquem lá no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Se gostaram da receita, não saiam do vídeo sem antes curtir, comentar e compartilhar essa receita maravilhosa. Compartilhe aí com a sua família e com seus amigos. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!